Anvisa proíbe venda de extrato e molho de tomate com pelo de roedor. A medida da Anvisa vale para quatro lotes de extrato de tomate das marcas Amorita, Aro, Elefante e Predileta e de um lote de molho de tomate tradicional da marca Pomarola, após um laudo detectar pelo de roedor acima do limite máximo de tolerância pela legislação vigente. A Cargill informou que tomou conhecimento da determinação e está trabalhando na adoção das medidas necessárias e reiterou o compromisso com o cumprimento de todas as normas de segurança de alimentos. A Predileta Alimentos disse que o caso se trata de notificação realizada pela Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina acerca de lotes encontrados somente naquela região. A empresa, mesmo não reconhecendo o defeito apontado, recolheu todos os produtos. O macro informou que o processo de seleção de fornecedores para um produto de marca própria passa por um rígido controle de qualidade, tanto na parte de auditorias e instalações fabris, quanto em análises laboratoriais periódicas dos produtos, realizadas por empresas terceirizadas renomadas no mercado e contratadas diretamente pelo macro. Segundo a empresa, o produto extrato de tomate Aro será recolhido de todas as lojas.